Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Douglas ZPJ Informático e hoje eu te mostro como baixar vídeos do Instagram vai na Play Store e baixa esse aplicativo aqui vamos arrastar aqui para você ver o nome dele melhor baixador de vídeos, esse vermelhinho clico nele aqui, vou copiar um URL do Instagram aqui vamos ver aqui onde tem uma conversa aqui no WhatsApp vou copiar esse link aqui, certo? ou posso selecionar também aqui e copiar, tá vendo? e agora vou colar aqui, Instagram, colar o URL ele já vai começar a carregar, pronto já posso clicar aqui agora em compartilhar vou compartilhar ele aqui, aí vai aparecer as opções que eu quero WhatsApp, Face, vamos colocar WhatsApp aqui mesmo e vamos mandar aqui para o mesmo menino que pediu o vídeo ó se eu quiser apagar aqui o texto que está no Instagram posso apagar também as referências, se eu quiser se eu não quiser posso mandar do jeito que está entendeu? vou deixar até aqui e tá beleza, vou enviar é só opções que você tem, você pode diminuir aqui também o tamanho do vídeo aumentar aquelas configurações padrões do WhatsApp, certo? se eu quiser tirar o texto, tira por aqui no caso eu não quero, já vou enviar tá pronto lá o vídeo, beleza? só recapitulando para você ver se você entendeu vai lá na Play Store vamos colocar aqui pesquisa para ficar mais fácil para vocês vamos lá, internet ajuda, colabora ó lá baixar baixar vídeos do Instagram pá, esse primeiro aplicativo aqui ó abrir copia o link do vídeo lá certo? e cola aqui ó vou apagar tudo aqui e colar pô já tá aqui como eu já baixei ele já apareceu que tá baixado, tá vendo? se fosse um novo link ele ia aparecer baixado espero que tenham gostado desse vídeo até aqui não se esqueça de curtir, compartilhar deixa seu comentário embaixo aí se esse vídeo te ajudou beleza? vou deixar mais dois vídeos para vocês aí e a gente se vê na próxima valeu! tchau